É isso aí, bebezão! Nós estamos aqui na feira do Teixeirão, grandes promoções, a população já está comprando. Eu estou aqui na minha amiga, na Pamonharia Real. Aqui é real mesmo, é um real, né? Exato, é um real. Real no preço, na qualidade, em tudo. O que tem aqui de bom? Temos pamonha, cural, bolo de milho, tudo dos derivados de milho que temos aqui, para oferecer para a população. Tudo fresquinho, da hora? Tudo da hora. Quanto mais da hora, melhor, né? Eu vou comer um aqui, ó, para provar que aqui na Pamonharia Real é real e é gostoso. Vem para cá, bebezão! Tapioca, ele falou que mulher bonita não paga, mas também não leva. A tapioca aqui é barata, amigão? Barata e boa, viu, vizinho? Peneiradinha na hora aqui, ó. Na hora aqui, assim, ó. Está vendo? Vai peneirando. Tem farinha de tapioca, goma de tapioca. E qual que é o preço? É de cinco reais, um quilo e meio quilo, três reais. Uma promoção. Qualidade? Boa, vizinho. Muito boa, viu? Pode chamar a população para comprar, que aqui é garantido. Pode chamar, que aqui é garantido. Vende puto, velho para nós. Seu Anailson, que é o rei da castanha, a castanha vem lá de São Francisco, não é não, seu Anailson? São Francisco do Guaporé, direto para Cacual. E o precinho? Oito reais o pacote. Um quilo, oito reais. E o precinho e qualidade? Preço bom e qualidade boa. Só falar com o seu Anailson? Só falar com o Anailson, a castanha é boa. Quer comprar um amaciante barato, aquele sabãozinho líquido, aquele detergente? Fala com a minha amiga Gorete, que aqui tem preço baixo. Você que gosta de lavar roupa, bebezão, vem para cá, vem. Fala com a Gorete, não é não, Gorete? É isso aí, vem aqui, na mesa da Gorete. Aqui na feira, todas as feiras. Aqui na pastelaria da Dona Ilma, tá sim, ó, porque aqui é gostoso e o preço é baixinho. Preços especiais, pastel gostoso, né amigão? Tudo bom? Aqui na pastelaria é bom o preço, né? Bom, o melhor preço que eu evitei agora, né? E o sabor é gostoso? Bom. É gostoso, bebezão. Vamos provar aqui na pastelaria da Dona Ilma, aquele pastel... Hummm... Gostoso mesmo, hein? Vem pra cá!